Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje estou aqui para poder mostrar essa opção de make para vocês poderem utilizar nas festas de fim de ano, natal, ano novo... Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, hoje estou aqui para um tutorial completíssimo de uma opção de make para vocês poderem utilizar nas festas de fim de ano, natal, ano novo, antes, depois, formatura Ou apenas quando você quer se ver linda e quer se montar, entendeu? Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Então se vocês estão curiosos pra saber tudinho, é só continuar assistindo E esse é o meu rostinho angelical sem make E pra começar, gente, eu coloco essa faixa de cabelo que eu ganhei Que ela é maravilhosa e super fofinha E aí eu consigo colocá-la E é bom porque ajuda a separar o meu cabelo Pra não ficar caindo no rosto enquanto eu estou fazendo maquiagem E aí eu coloco ela bem pra trás, bem pra trás mesmo E eu deixo esse espacinho assim, ó, pra conseguir maquiar E aí eu começo aplicando água micelar Esse é da Cicatricure que eu comprei, gente, pra experimentar E eu adoro, eu tô utilizando ela assim no início da make E também pra retirar, tá? Eu tiro com esse algodãozinho e fica tudo certo Eu não fico sem aplicar o meu protetor labial Esse é da Nivea, é o Morango Fresa Shine O meu favorito é a Mora Shine, mas já que não tem uma Mora, vai com o morango mesmo E aí ele fica hidratando os lábios até a finalização da maquiagem De primer eu vou usar esse da Miss Lari, da Touch Me E assim, não é um dos melhores, mas ele quebra um galho Eu espalho por todo o centro do rosto Com as pontas dos dedos mesmo Espera um pouquinho, dá uma secadinha E aí eu começo com a aplicação da base A base que eu escolhi pra aplicar hoje é da Diversa O meu tom, se eu não me engano, é o 550, tá? Eu esqueci de mostrar ele aí no vídeo Mas é essa base mesmo que eu usei Eu gosto de aplicar com o pincel Kabuki Porque eu sinto que eu consigo uma cobertura melhor, sabe? Eu consigo espalhar melhor o produto E apesar do pincel sugar um pouquinho da base Eu ainda assim prefiro aplicar esse pincel do que com a esponjinha Sem esquecer de aplicar no pescoço também Pra não ficar parecendo que a gente tá de máscara E aí depois eu venho com a esponjinha E vou dando batidinhas Primeiro nessa região aí próxima do cabelo Pra fazer o acabamento E aí depois eu aplico por todo o rosto Porque eu gosto de dar um acabamento também com a esponjinha Apesar de eu não gostar de aplicar a base com a esponja Eu gosto de fazer o acabamento com ela O corretivo que eu vou usar é o 335Q Dessa Power Stay da Avon Ele ficou bem claro pra mim E eu acho que ele não tem uma cobertura muito boa Sendo bem sincera com vocês, tá? Mas já que eu gastei dinheiro comprando ele A gente tem que usar até terminar Eu aplico só nesse iniciozinho assim E depois eu vou espalhando Tentando concentrar o máximo possível Próximo da região da olheira, tá? Porque eu acho que fica um acabamento bem bonito E nessa parte eu não posso ter preguiça Eu tenho que esfumar, esfumar, esfumar com a esponja Até ficar um degradê muito bonito Pra não ficar pesado, sabe? Muito claro nessa região Pra fazer o contorno Eu vou utilizar o pó compacto da Negra Rosa Que sério, gente Ele virou um dos meus favoritos A tonalidade dele é a cor 3 E ficou certinho em mim Ele não fica muito escuro É claro que quanto mais produto a gente aplicar Mais escuro ele vai ficar Mas eu consigo fazer um esfumar Que fica muito bom, sabe? Então eu aplico nessas regiões Pra dar um disfarce Principalmente nessas minhas entradas Que eu tenho Por causa dos cabelitos Que vão sumindo, né? E não querem voltar de jeito nenhum E aí eu faço isso em toda a região do meu rosto Em toda a volta do meu rosto Pra poder ficar bem bonito, sabe? Harmonioso E eu até me arrisco em afinar o nariz, tá? Eu ainda estou nessa saga Pra poder aprender A dar uma modificada no meu nariz Porque eu não curto muito ele Mas aos poucos a gente vai aprendendo O blush de hoje é esse duo da Ruby Rose Aqui atrás consta que ele é o 01, tá? Eu vou utilizar esse tom laranjinha Que é o mais claro E olha, gente Tenham bastante cuidado Porque essas duas tonalidades Elas são extremamente pigmentadas Extremamente mesmo Então se você for com muita sede ou pote Vai ficar com aquela chinelada na cara Como meu iluminador quebrou Eu vou utilizar a Nine Shades Da Mari Saad A cor Gold Que é esse bem douradão Eu vou utilizá-lo como iluminador E olha, vocês podem ver Vocês precisam concordar comigo Que esse... Essa sombra Ela é perfeita Como iluminador também E olha, ela é super pigmentada E eu gosto de aplicar ela Antes de selar a pele O restante da pele com pó Porque assim O iluminador ele consegue Grudar mais na pele Porque a pele vai estar um pouco molhadinha Então a cor vai ficar muito mais intensa Dica aí pra vocês O pó que eu escolhi utilizar hoje Pra poder selar a área de iluminação É o pó banana Da Max Love A cor é o 01 Esse pó, gente Ele é um pouco... Um pouco não Ele é bem claro Pro meu tom de pele Apesar dele ser banana E aí eu tenho que aplicar E ser muito rápida Muito rápida mesmo Porque senão ele acaba Acinzentando na minha pele E aí o resultado Fica horroroso E acaba estragando tudo Esse pó da Vult Que é o 06 Que ele é exatamente Do tom da minha pele E aí com esse pincel bem gordinho Eu aplico em toda a região Onde eu apliquei O pó banana Porque ele vai tirar o excesso E vai ajudar no degradê Entre essa parte Em que eu apliquei O pó banana E o restante do rosto E o meu truque Pra tirar esse aspecto De pó que fica na pele Eu aplico essa Bruma fixadora glow A Perfect Glow Da Ruby Rose Gente Ela é igual o nome Perfect Entendeu? Ela fixa Hidrata Tonifica Ilumina E eu gosto de uma pele Um pouco mais iluminada Pra corrigir a sobrancelha Primeiro eu venho Com esse pincelzinho Escova E vou escovando Pra tirar o excesso De produto Que eu já apliquei na pele Que acaba acumulando Na sobrancelha E aí eu venho preenchendo Com o do de sobrancelha Da Vult Eu escolho Acabo escolhendo sempre A cor mais escura, tá? E eu vou bem devagarzinho Preenchendo Pra tentar deixar ela O mais retinha possível É claro que Quando eu gravei esse vídeo A minha sobrancelha Estava com algumas falhas E ela também tava Precisando fazer Em alguns pontos Então acaba que a sobrancelha Ela não fica perfeita, tá? Quando chega nessa partezinha Da frente Eu venho bem devagarzinho Só com o que restou No pincel Pra não ficar muito escuro E aí pra dar só uma disfarçada Nos pelinhos Que cresceram E que eu precisava tirar E não tirei Eu venho com um corretivo Bem mais claro E vou fazendo essa linha Por baixo da sobrancelha Bem fininha Com bem pouco produto Só pra poder delimitar E deixar ela mais certinha, sabe? E acaba disfarçando E aí eu venho com a esponjinha Dou umas batidinhas Pra poder esfumar Esse corretivo mais claro E acabo aproveitando também Pra poder passar Esse restinho do corretivo Em cima da pálpebra inteira Pro olho, gente Eu volto com essa mesma palheta Da Mari Saad E utilizo o tom mais claro De laranja Que é o Pumpkin Eu acho que é assim que fala Gente, eu sou péssima em inglês, tá? E aí com um pincel bem gordinho Eu vou aplicando no côncavo Indo em direção à sobrancelha Fazendo um degradê Nessa parte de sombra, gente Eu tenho toda a paciência do mundo Porque eu sei que pode demorar Eu sei que às vezes é um pouco complicado Então a gente tem que ter Um máximo de paciência Depois eu venho com a mesma palheta E venho com o marrom mais escuro Que é o Dark Brown Aplico também no côncavo Só que eu vou puxando um pouco mais Pro centro do olho, sabe? E aí eu faço esse degradê Pro início E também depois eu dou Uma esfumadinha pra cima Volto novamente com essa palheta Eu faço tudo com essa palheta, tá? Aí eu pego o Dust Que é a primeira sombra brilhante Lá de cima E aplico do início pra pálpebra Até mais ou menos a metade Só que quando está chegando na metade Eu vou dando batidinhas Pra tentar fazer um degradê Entre a parte que está iluminada Com essa sombra E a parte que está sem brilho Que é a parte do laranja Do marrom Depois eu venho com essa sombra cristal Que é um rosinha E aplico só aqui na região da lágrima Só pra dar um detalhezinho Um charmezinho bonitinho Pra make, tá? E aí eu volto com aquele Dark Brown Que é o marrom mais escuro Com um pincelzinho mais fininho Eu vou passando ele rente aos cílios inferiores Pra fazer um acabamento mais bonito Agora eu vou pra mágica Com os cílios postiços E aplicar também a máscara de cílios E esse foi o resultado Olha que lindo, gente A máscara de cílios e os cílios postiços Fazem uma diferença E pra batom eu vou utilizar esse Que é esse da NYX Da linha Lingerie A cor dele, gente É o Lip Lee 05 Infelizmente a NYX não vende mais aqui no Rio E eu acho que não tem mais Em outros lugares do Brasil Acho até que esse batom já venceu Mas eu não consigo me desfazer dele, entendeu? Então eu vou utilizar Até raspar a embalagem E agora vocês irão ficar Com o resultado final da make E esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês tiverem gostado Deem joinha aí no vídeo Se inscrevam no canal Deixem aqui nos comentários Ideias para os próximos vídeos O que vocês acharam do vídeo de hoje O que vocês acharam do resultado Dessa maquiagem E eu quero saber Se vocês já decidiram Qual é a make Que vocês vão utilizar Na festa de Natal Ou na de Ano Novo E se vocês estão aí Para considerar Reproduzindo essa maquiagem Porque sério Temos que ser sincera Que essa maquiagem Ficou topíssima Ou comentem qualquer coisa Aqui embaixo Que eu vou amar Ficar papiando com vocês Eu vou finalizar o vídeo de hoje por aqui Encontro vocês no próximo Beijinhos Tchau 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 Tchau